É poltrona ou não é? Com o cabelo até o pé Sua irmã vai estranhar quando tudo flutuar Vivendo numa casa maluca Vivendo numa casa leleta cuca Corta só um milhão, a mesa não está no chão A banheira pra dormir com a cabeça de um guri Vivendo numa casa maluca É melhor fazer seguro contra enjoo em uvoca Inclinação, repouso não Parede assim, de borracha sim Uma tonelada só de pena ou papel Divirta-se em casa e puxa do aluguel Com diversão Vivendo numa casa maluca Vivendo numa casa com sinuca Eu quero apresentar o Davi primeiro Ele é marinheiro, tem cabelo maneiro Vivendo nessa casa mama A vida nessa casa é duplo drama Enquanto ainda estamos nesse assunto Um llama está com meu pijama E todo mundo ama Está vivendo numa casa maluca É!